Quebrou o truque, quebrou o truque. Ah, o truque quebrou? Quebrou. Molão mesmo. É isso, rapaziada. Caralho, mano. O truque do Gabriel quebrou no meio da volta, mano. Essa volta foi muito emocionante. Olha esse abraço, olha essa parada. Olha as palmas da galera. Olha que momento, olha que momento. Gabriel Aguilar, você é monstro. Você me representa, Maimiga. Monstro. Olha aí, ó. Monstro também. Olha a nossa visão daqui, ó. Que isso. Andou em condições adversas ali, ó. Tá maluco. Que isso, Flip. Que muito louco, mano. Olha a emoção, mano. Isso é o mais da hora do skate, pai. É todo mundo junto, né? Todo mundo junto. É o esporte mais individual e mais coletivo ao mesmo tempo, tá ligado? Você tá ali contra você mesmo, só. E você não tá contra o outro, tá ligado? Você tá torcendo pro outro fazer o melhor dele. E você fazer o seu melhor e é isso. Ele vai jogar pra galera. Ele vai jogar pra galera. Pega esse momento. Registra esse momento. Ele vai jogar o skate pra galera. Galera já tá como? Apreensiva pra receber. Então receba. Ah, ele deu pro molequinho. Que coisa bonita. Olha aí, palmas mesmo. Merece. Isso é uma parada que esse moleque nunca vai esquecer, mano. Que isso? Muito foda. O dia de hoje pra esse moleque vai ser inesquecível. Pode ter certeza. E vai lembrar pro resto da vida dele. E se for o skate do campeão que ele ganhou, hein? E se for o skate que quebrou o truque, hein? Do campeão. Tô torcendo pra que seja. Eu também. Na moral. Minha torcida tá com o Gabriel. Vamos mover. Vamos mover. Todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Olha que legal. Todo mundo de pé. Estamos de pé aqui no estúdio também. Mandando aquela energia. Vamos lá. Solta aquela energia. Vamos lá. Ué, que fique bem claro. Os dois amassaram, tá? Muito. Os dois amassaram legal. Seguinte. No três. Vamos lá. Um, três, dois, um. Quem é o campeão? Oh, meu Deus. Gabriel, caralho. Nossa, tô todo arrepiado. Olha isso. Tá, Mítico. É o Gabriel, meu irmão. Que isso, parceiro. Gabriel, monstro. Monstro, monstro. Merecido demais, mano. Invade, Mítico. Dá um abraço nesse moleque. Invade. Dá um selinho nele. Não consigo invadir nele. Não consigo invadir, mano. Vertão, invade. Vai, Vertão. Vai, Vertão. Vai, Vertão. Vai, Mítico. Vai, Mítico. Dá um beijo na boca dele, Mítico. Eu quero ter um bom relacionamento com a Red Bull. Se eu invadi esse falar, não podia? Aí eu me foda. Eu vou pisar, pelo menos. O Bertão já invadiu. Então, manda ele. Aí, ó. É isso, Mítico. Meu monstro. O Mítico já pisou na arena sagrada. É, eu tô esperando alguém me puxar aqui, brigar com o Mítico. Ó. A Mariah já puxou ali. Isso aí é a nossa câmera, hein? É. Mítico, pode constar que ele ama nós. Ele ama nós. Ele ama nós. É, meu padrinho. Que emoção, Maranhão. Ficamos com o campeão, Vítico. O que aconteceu ali no seu skate, Mítico? Pai, quebrou o amortecedor, troquei. Quebrou outro, troquei. Quebrou outro, peguei da parceira. Aí o quarto estourou. Mas é isso, skateboard. Fendeu sempre, tá ligado? Eu vi ali que você ficou tipo desse... Você falou assim, caralho, que p*** aconteceu, mano? É que o pai queria dar mais uma aplicada ali. E eu, tá ligado, queria fazer mais umas. Mas Deus abençoou. Isso aí que deu, aí vocês viram. Amor, te amo muito. Um beijo pra minha família, minha mãe sempre, meu coroa. A todos que torcem aí por nós. Creio que tá lá em Deus e é nós. Tamo junto. É isso, mano. A gente invadiu aqui. Tamo junto. Nem sabia o que podia. Segura aí, tamo descendo. Tamo junto, mano. Tá descendo. Vamos tirar o igão. Tá descendo aí, a gente tira, mano. Parabéns, de verdade. Isso aí, mano. Red Bull metendo louco invadir, mano. Tem essa que invadir nas minas também, mano. Essa vitória você dedica a quem, meu padrinho? Primeiramente e sempre a Deus, cara. Porque Deus que proporcionou esse dia lindo. Deus que proporcionou essa festa, esse público. Agradecer a Deus sempre. Forever. Você viu que a torcida é muito foda, né, irmão? Ah, pai. Tá ligado, né? Você é black, o carisma. Chega aí. É isso, é isso, é isso. É muito Brasil, né, mano? Você é da onde? Sou de São Paulo, pai. Vem aqui, buscou esses 10 mil doleta. Sou lá da 19, aí. A Zona Superlagos. Tamo junto. É nóis, mano. Caralho, que dia especial. Que momento especial. Quem veio aí, caralho, ó. Atrás aí. Da hora demais, da hora demais. Eu falei que você ia ganhar, pô. É nóis, mano. Olha quem tá aí atrás, né, Flip, também. Ah, esse aqui é meu black favorito. Que da hora ver a cena assim, todo mundo junto, Red Bull, pode pôr. Deixa eu ficar na casa dele lá, o carioca lá. Cadê, chega aí. Vem cá, vem cá. Ele deixou você ficar na casa dele? Mano, o maluco é meu parceiro. Ele... Uma boa parte, tá ligado, no meu começo de skate. Pô, pô. Pô, pô. Não vai, caralho. Pô, é nóis. Tamo junto, é nóis, família. É o quê? Ele deixou você ficar na casa dele? Mano, me salvou, deixou eu ficar na casa dele. Você é tudo nosso, caralhoca é parceiro. É nóis, caralhoca. Globo, Globo, fala aí, Globo. Deixa a Globo trabalhar também. A gente ajuda a comunicação do nosso país. Mano, de verdade. Todo arrepiado, se correndo pra dar tempo de vir aqui abraçar esse moleque. Porque ontem, eu vi ele andando. E aí eu tava tirando a foto, acabei tirando a foto. Depois eu vou até postar essa foto. Tinha uma foto que ele tava no corrimão assim. Aí ele viu, ele falou, mano, mentira, eu sou mó seu fã, não sei o quê. Pai, eu falei, mano, se ia dar pra caralho, eu tô torcendo pra você. E você vai ganhar. E aí eu comecei falando isso. E agora ele ganhou. Fiquei desesperado na hora que eu vi que tinha dado um problema no Instagram dele. Mas aí depois eu vi que ele também deu Instagram pro molecote. E aí foi muito do caralho. Eu falei, imagina esse moleque que tá ganhando o skate do campeão, que quebrou, tá ligado? E aí foi isso que aconteceu.